Olá, internautas do Portal em Concas. Hoje a gente tem uma companhia mais que especial. Nenhum de nós, pelo terceiro ano seguido em Concórdia, em 2019 na ESPO Concórdia, 2020 no evento hoje, 2021, se eu não me engano, também no evento hoje, e agora na FEMIX. Até estava rolando uma brincadeira nas redes sociais que o Nenhum de Nós é sócio de Concórdia. Isso é muito bom para nós que somos concordienses. Bem-vindo, Nenhum de Nós, novamente a Concórdia. Muito obrigado. A gente pode contar ali que a FEMIX é um evento de retomada, porque tiveram alguns períodos aí que não se fazia evento, nem mesmo o evento hoje, que é um evento que Nenhum de Nós já foi atração surpresa e tal. Então, para a gente é essa retomada. Se falam que a gente tem essa relação com o Concórdia, quem somos nós para discordar? Desde o século passado, a gente já vem batendo ponto sempre aqui em Concórdia e na região. E fala para a gente aí um pouquinho sobre esses mais de 36 anos de Nenhum de Nós, que cativa todas as idades, todos os públicos, todas as faixas etárias, né? Da pessoa mais idosa até o jovem. É uma longa carreira, né? A gente começa a olhar para trás, assim, e ver que escreveu uma bela página no cancioneiro do rock brasileiro, mas a gente também mira para frente, né? Sabendo que tem muita estrada ainda para cumprir. É uma felicidade só, sabendo que esse quinteto aqui segue firme e forte, passando os percalços que o mundo inteiro viveu com a pandemia, graças a Deus, parece estar já distante isso, e a gente poder retomar de onde paramos, que é estar na estrada, né? Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi esse tempo parado do Nenhum de Nós, se vocês tiveram alguns projetos paralelos, e agora com essa retomada aí. Bom, nenhum ficou em isolamento, como todo mundo, mas tratou de produzir alguma coisa, quem for nos serviços de streaming, Spotify, Apple Music, lá vai encontrar um projeto do Nenhum de Nós chamado Feito em Casa, que foi realmente, em todos os aspectos, produzido cada um em sua casa, e que é um retrato do momento que o Nenhum de Nós estava passando durante a pandemia, de uma maneira solidarizando com o seu público.